Nós precisamos cada vez mais de um governo permeável, de um governo sintonizado com as necessidades do cidadão e para isso a tecnologia da informação é um insumo fundamental, um insumo que vai viabilizar e catalisar uma nova forma de relação entre governo e sociedade. Uma forma em que ofereça serviços de maior qualidade, mas que ofereça também um processo participativo em que a sociedade tenha acesso às informações, aos dados de governo e tenha canais para participar da construção dessas políticas. A minha fala aqui é uma fala de contextualização do momento em que nós vivemos e de abertura dos debates que se seguirão ao longo de todo esse dia e até o final dessa semana nas oficinas que conduziremos com a participação de todos vocês. Temos a satisfação de ter um número expressivo de inscritos, não só para hoje, mas para todos esses dias de trabalho. Como o secretário Diogo colocou, porque precisamos de uma construção efetivamente participativa e coletiva desse novo momento na administração pública federal. A nossa presidenta recentemente mencionou o fato de nós estarmos vivendo um segundo momento em que pautamos o tema da governança digital na administração pública. Retomando um primeiro momento que aconteceu lá no início da década de 2000, em que se falou muito em governo eletrônico naquele momento, foi publicado um decreto que instituiu um comitê executivo de governo eletrônico. Esse decreto depois foi desdobrado em outro que trouxe a criação de vários grupos de trabalho que produziram muito ao longo desses já 15 anos decorridos, em diversas temáticas relacionadas a esse tema, que fez com que a administração amadurecesse muito e acompanhasse também as tendências de evolução, não só do ponto de vista tecnológico, mas de modelo de negócio, de prestação de serviço nas tecnologias da informação e das comunicações. O Comitê Executivo de Governo Eletrônico teve um momento muito profícuo no início dos anos 2000 até 2004 e nós estamos agora recuperando esse movimento com uma outra roupagem mais adequada ao momento atual, mas dando continuidade a uma série de elementos que têm sido construídos ao longo desses anos. Portanto, deixar claro que várias inovações trazidas na gestão pública ao longo dos últimos anos contribuem e se agregam agora no que nós estamos propondo enquanto estratégia de governança digital para a administração pública brasileira. Nesse sentido, cabe mencionar o decreto cidadão, publicado ainda no final da primeira década desse século, que traz uma série de diretrizes na relação Estado-Cidadão, que coloca de forma muito clara que o Estado deve desonerar o cidadão, de reiteradamente prover as mesmas informações que a administração pública já dispõe. E, a partir desse decreto, esse Ministério capitaneou um processo de construção das cartas de serviço ao cidadão, que foram feitas por diversos órgãos da administração e que agora estão sendo agregadas a esse processo, num novo formato agora de carta eletrônica de serviço, integrada a um portal de serviço em que evoluiremos cada vez mais, não só para descrever os serviços que o Estado presta, mas sim oferecer de forma digital serviços que possam ser consumidos eletronicamente pelas pessoas físicas e jurídicas desse país. Um outro movimento fundamental ocorrido aí em 2011, 2012, foi a Lei de Acesso à Informação, que também trouxe novos paradigmas na relação Estado-Sociedade, colocando a obrigação do Estado de disponibilizar para a sociedade todo o conjunto de informação que não tenha caráter reservado. Então, a publicidade, a abertura dos dados e das informações passa a ser a regra e não a exceção na relação Estado-Sociedade. Mais recentemente, como mencionado pelo presidente do TCU, o ministro Haroldo Cedrais, iniciou-se uma série de debates na Casa Civil da Presidência da República. Foram cinco reuniões ao longo dos meses de janeiro a abril deste ano, com a participação do mais alto escalão do governo federal, diversos ministros presentes, presidente do TCU. Eu tive a oportunidade de participar de três dessas cinco reuniões, depois que me agreguei aqui à equipe do Ministério do Planejamento, pensando junto, como Estado, uma forma de retomar essa agenda e de evoluir a nossa gestão e a nossa governança, valendo-se disso, valendo-se das tecnologias de informação e comunicação para suportar essas iniciativas. Já uma sinalização clara nesse sentido foi ainda em fevereiro o lançamento do programa Bem Mais Simples Brasil, que também traz uma agenda de desburocratização, uma agenda de prestação de melhores serviços, que tem sido desdobrada em diversas ações, integrando toda a administração pública. Em abril tivemos promoção conjunta do TCU e do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, o Seminário Brasil 100% Digital, em que foi uma oportunidade do Brasil dialogar com as experiências internacionais de referência. Trouxemos os países mais avançados nessa temática para compartilhar conosco os desafios, os casos de sucesso, as dificuldades enfrentadas, que muito contribuiu para a formação da nossa agenda. E, desde então, iniciamos esse processo de construção da estratégia brasileira. E, para isso, esse seminário marca o primeiro momento em que nós abrimos esse debate com a sociedade. Teremos hoje aqui três painéis, focando cada um dos pilares da governança digital. E, em todos esses painéis, teremos um representante de governo, um representante das empresas públicas de tecnologia da informação, como bem colocado pelo secretário Diogo, que são parceiros fundamentais nesse processo, e também um representante da sociedade civil, seja de empresas, da academia, de organizações sociais, que nós queremos que sejam partícipes conosco na construção desse processo. O que é a governança digital? Estamos nos baseando num conceito adotado pelas Nações Unidas, por meio da Unesco, e que tem sido a referência para os países que têm avançado nessa temática. Esse conceito aí projetado, ele enfoca esses três pilares, a tecnologia da informação e das comunicações como uma plataforma viabilizadora de mais acesso à informação, prestação de melhores serviços e mais participação social. Nesse sentido, nós queremos construir a nossa estratégia, seguindo também um modelo de maturidade preconizado nesse mesmo arcabouço teórico referencial da Unesco, em que nós queremos passar rapidamente de um patamar que hoje caracteriza, diria, boa parte dos serviços prestados pelo governo brasileiro, que ainda estão ali naquele nível de serviços informacionais. O que é isso? O cidadão entra na página do Ministério, da autarquia, da fundação, do órgão governamental, e lá ele encontra uma descrição do serviço, ele encontra uma indicação de uma localidade, de um canal presencial onde ele pode ou deve ir para satisfazer a sua necessidade. Nós queremos, no curto prazo, evoluir para o nível 3 de maturidade, que são os serviços transacionais em meio eletrônico. Queremos que cada vez mais a pessoa física, a pessoa jurídica, resolvam os seus problemas interagindo remotamente, por meio das TICs com a administração pública. E sempre tendo em vista o estágio 4, que é para onde queremos avançar rapidamente, que é a democracia participativa. Como muito bem colocado aqui, a sociedade hoje demanda ser um polo ativo nesse processo. Não pode mais ser encarada como um simples cliente passivo que recebe serviços do Estado. Mas, sim, um cidadão que recebe serviços, mas que também trabalha junto com a administração na construção das soluções por meio das políticas públicas. O nosso objetivo, então, nesse primeiro momento, é chegar a um documento chamado Estratégia de Governança Digital. Esse documento existe também em diversos países. Nós temos estudado os modelos e refletido sobre a nossa realidade aqui, que sirva de uma orientação para os órgãos. Da mesma forma que cada órgão tem a sua estratégia institucional, essa daqui será uma estratégia transversal, matricial, para orientar as ações dos órgãos em todos esses aspectos. E nós queremos, como falei, construir esse documento, a partir do seminário de hoje, de forma participativa com todos os órgãos envolvidos. O documento está centrado em cima desses três pilares. Como falei, em primeiro lugar, o acesso à informação, em que nós evoluímos demais com a LAI e queremos agora usar as tecnologias como plataformas viabilizadoras de um avanço ainda maior da administração pública brasileira nesse sentido. Um segundo pilar é a questão da prestação de serviços. E aqui eu enfatizo a fala do doutor Gerdau sobre a questão dos processos. Aqui tem duas figurinhas que procuram representar graficamente o que acontece nos órgãos. Um serviço público qualquer, do ponto de vista do cidadão, o que interessa são aqueles três pontinhos ali na camada de cima, dentro do retângulo, que são os pontos de interação do cidadão com o Estado. Nós queremos, em primeiro lugar, que esses pontos, sempre que possível, passem a ser mediados pela tecnologia, ganhando com isso produtividade, eficiência, ubiquidade, para que o cidadão não tenha que se deslocar até uma agência de governo para satisfazer as suas necessidades. Mas nós queremos também aproveitar esse movimento para fazer um completo redesenho de tudo que está aqui embaixo, que é o que acontece por detrás do balcão, como costumamos dizer, para que o Estado utilize a oportunidade trazida pela tecnologia para se reinventar, para redesenhar seus processos, para se tornar mais eficiente na sua construção. Não basta informatizar a nossa burocracia, temos que utilizar a tecnologia como uma oportunidade para rever os nossos processos, sairmos de uma lógica centrada na organização pública e passarmos para uma lógica centrada na necessidade da sociedade e, a partir daí, redesenhar a nossa forma de atuação. E, por fim, a participação social, que é um elemento que avançou extremamente nos últimos anos, um avanço considerável desse governo, envolver a sociedade por meio de diversos canais, conselhos, comitês, conferências, em que o cidadão passa a ter uma voz mais ativa na construção e no acompanhamento de todo o ciclo de políticas públicas, mas que acreditamos que pode ser potencializada com o uso da tecnologia. Já temos uma plataforma nesse sentido, que é o participa.br, onde são feitas consultas públicas, onde há oportunidade da sociedade participar e queremos incrementar fortemente esses canais. Bom, em paralelo a esse movimento que eu narrei, ocorrido ao longo dos últimos anos, nós também, aqui no Ministério do Planejamento, desde 2007, iniciamos um processo de estruturação da articulação da ação de TI governamental. O secretário Diogo comentou aqui que o governo, até um tempo atrás, atuava de forma totalmente fragmentada, cada órgão buscando a sua solução de forma isolada, e nós sabemos que, nisso, há desperdício, se perde oportunidades de sinergia e de atuação conjunta. Então, nesse sentido, ainda em 2007, 2008, nós revitalizamos o sistema de administração dos recursos de tecnologia de informação do governo, que é o SISP, formamos uma rede que tem evoluído ao longo desse período. Hoje, ela é composta de 217 órgãos, entre ministérios, secretarias, autarquias e fundações, cada uma com a sua unidade de TI autônoma, mas que trabalha em rede, e uma rede que interage diariamente, que se reúne mensalmente, por meio dos chamados órgãos setoriais, os 39 ministérios assentam e discutem os temas relacionados à governança de TI, mas que tem uma série de fóruns de discussão, de listas de e-mail, de canais que interagem no dia a dia para compartilhamento de soluções, para a busca de soluções conjuntas que otimizem a utilização dos nossos recursos. O SISP é composto de vários elementos, e um deles, iniciado em 2009, é a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação, um processo que vem sendo amadurecido ao longo dos anos, à medida que essa rede foi se tornando mais coesa e mais madura, como eu comentei, mas já tivemos algumas edições da EGTIC. A primeira ainda em 2009, depois, em 2010, lançamos uma nova versão, aí com um horizonte já para dois anos, e tivemos uma versão em 2012, olhando para três anos, 2013 a 2015, que foi revisitada em 2014, e agora, nesse ano, quando iríamos construir a primeira Estratégia Geral de Tecnologias da Informação e Comunicação, com um horizonte de quatro anos, já havia um movimento de alinhamento ao plano plurianual que está sendo construído, enxergamos aí uma oportunidade de aproximar a TI das áreas finalísticas, das áreas de negócio, das áreas prestadoras de serviço dos nossos órgãos, então, nesse sentido, a EGTIC está sendo substituída pela Estratégia de Governança Digital, que se propõe, como diz o slogan do nosso seminário, ir muito além das TICs, enxergar a TIC como um elemento meio, importante, fundamental, necessário, mas que atende a uma necessidade finalística, que é a missão institucional de cada um dos nossos órgãos. Então, iniciamos hoje esse processo em que queremos culminar com um documento de Estratégia de Governança Digital, alinhado ao PPA, alinhado ao Programa Bem Mais Simples Brasil, alinhado a todas essas iniciativas que eu mencionei, e que sirva como um referencial para a construção dos planos de ação de cada órgão. Os planos diretores de tecnologia da informação, que já é um instrumento consolidado, o recente levantamento da SLTI mostrou que a totalidade dos órgãos do CISP já dispõe hoje de um PDTI, isso é um avanço significativo em relação ao cenário que nós tínhamos em 2007, 2008, mas nós identificamos a necessidade de aproximar o conteúdo do PDTI desses princípios da governança digital que nós estamos trazendo aqui. E não só os planos de TI, mas também o próprio plano estratégico de cada órgão, os diversos planos gestores de gestão de pessoas, os planos de contratação, os planos de dados abertos, enfim, todas as iniciativas dos órgãos passem a ter também como uma referência essa estratégia que, ora, começamos a construir. Como já foi dito, o seminário de hoje terá três mesas temáticas discutindo cada um desses pilares, depois teremos, de quarta a sexta-feira, oficinas na ENAP, sempre no período da manhã, de nove às doze e trinta, em que teremos oportunidade de trabalhar em mesas de trabalho, discussão, em cada um desses três pilares. Amanhã, acesso à informação, quinta-feira, prestação de serviços, e sexta-feira, participação social. Iremos recolher todo o subsídio gerado nessas discussões, hoje e até sexta-feira. Trabalharemos na elaboração de uma minuta, que será, então, disponibilizada na internet para consulta pública. E aí queremos receber contribuições de toda a sociedade, para que depois nós possamos avançar na tramitação jurídica, administrativa, aqui no Ministério, na Casa Civil, visando a publicação dessa referência, desse documento de referência, em meados de agosto, para que nós tenhamos tempo dos planos de cada órgão serem adaptados ainda no segundo semestre desse ano. E nós entremos, em 2016, já implementando, como o secretário Diogo colocou, ações concretas, iniciativas que reposicionem os nossos órgãos e a administração nessa direção. Então, isso aqui é um primeiro esboço de referência só para provocar o debate, não é, de forma nenhuma, uma construção final, é só para iniciar as discussões. Ressalto que isso daqui não é um mapa estratégico no estilo do Balance Scorecard, na verdade, é uma compilação de alguns objetivos estratégicos, mas que, tenho certeza, será profundamente enriquecida ao longo dos debates que ora se iniciam.